Gloriosos e gloriosas, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Ontem eu tive uma notícia maravilhosa. Juntos nós alcançamos meio milhão de likes e isso é muito mais do que eu jamais imaginei. Eu quero melhorar esse canal de comunicação que nós já temos, eu quero melhorar a nossa fanpage e todas as sugestões que vocês tenham serão super bem-vindas. Um beijo no fundo do coração e estaremos sempre juntos.